Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou bem com a graça do nosso bondoso Deus. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo onde eu irei mostrar o trabalho das artesãs do grupo no WhatsApp Confeccionando Artes. Este tapetinho, meus amores, está fazendo o maior sucesso aqui na comunidade das artesãs. É um tapete que dá pra você usar sobras de barbante e utilizar e aproveitar esse momento que nós estamos vivendo agora Que é um momento difícil, onde muitas de nós não temos encomendas e também não temos condições de comprar material Mas estamos com um monte de barbante aí, uns restinhos, umas sobrinhas de barbante Então agora eu vou mostrar pra vocês esses lingos tapete que as meninas estão confeccionando através das nossas aulas Se você quiser confeccionar também, está aí o link na descrição do vídeo Então, bora lá, bora prestigiar o trabalho dessas lingas artesãs que fizeram aqui através da nossa aula Se você quiser confeccionar também, está aí na descrição do vídeo Um grande beijo, um forte abraço, bora lá ver o nosso vídeo Meninas, estou de parabéns! Tchau! 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 Tchau!